Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no caderno Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça no lado da minha mãe! Satisfação, ei! Satisfação, galera! Caralho, o moneque ia perguntar, vê se pode Nem comecei a rimar, um emocionado já veio cheirar meu cangote Que porra é essa, maluco? Acho melhor se pôr no seu lugar Cê não é maldade? Isso foi ele que fez do cê porque começaram a gritar Ó, acho que tá com o apoio, mas o brinquedo é meu amigo Mas quando ele fala pra batalhar comigo, ele tá fudido Na moral, mano, tá trap tocando e eu já fui demitido Porque na próxima vai ser o brinquedo rimando, então preparem seus ouvidos O bicho não encaixa uma rima no trap, isso é incrível Como você rima anos e não consegue sair do seu nível Mano, isso deve ser uma capacidade além da minha imaginação Por isso que quando você batalha bem é quando eu tô loucão, ou seja, nunca Então eu vou te batendo, sabe que as verdades na sua cara aqui eu já vou te dizendo Aí, pode parar que cê manda até umas piadas, mas você já é uma pronta, então não adianta de nada Eu já sei onde ela tá, não adianta esconder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mano, o sorteio é mancada, agora sem vacilo Já batalhei com o pai, agora chegou o filho Truta, cê tá ligado a ideia do moleque? Logo o Big Mike quer falar de foggy trap Não, cê sabe que não tá avançado Melhor cê ficar quieto, que seu fã é mansado Falou que cheira o cangote? Não Mano, cê quer um abraço, quem te cheira é os ilusão Então, cê tá ligado, mano, que cê é otário Vai ver no meu mano, que cê é hilário Mano, o pingente do Dragon Ball desse louco Pago o Goku no pescoço do Sr. Popo Aê! Prec glove né cê foi amassado ao barulho da plateia Raião, rapaziada, primeiro round na casa E eu quero muito para o respeito, para quem curtiu as rimas de Big Mike Brinquedo É isso, tem vocês brinquedoar, sério Eu quero ouvir de vocês Terminou Começa Rapaziada, terminou Começa Vem, vem 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 e faz a pô Olha o flesh Pate cara, pate Pate cara, pate Vem vem faz a pô Olha o flesh Vem, vem, vem Vamos comer o arma fleck Vem, vem, vem Oh, 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 oh It's a big that fire and bug Sabe que agora essa é a resistência Tuta, era pra cê ter um patrocínio Não vou cê levar os caras falência Então, pode votar, tá ligado? Mano, que eu vou até te matar Nem adianta, né, mano? Cê sabe que agora não vai improvisar Porque esse é o seu papo Cê tá ligado que agora não se confundar Mano, é o Madibu te transformado em chocolate Só que era o Buda, então Nem adianta, porque Sabe que agora cê não vai desenvolver Nem adianta, vai ver no Big Mike Que agora é melhor se correr Se você corresse, quem sabe, meu mano, você estaria em forma Só que como não tá o brinquedo, eu corre Por isso que agora ele te deforma Tuta, você tá ligado, mano? Faço que eu estalei que cê tá em coma Brinquedo, eu te deformo, eu saio meu uniforme Cê tá gordo com meu múltiplo de forma Então, você tá ligado, né, meu mano? Pode virar o beat, pode parar tudo Tá ligado, mano, que você tá gordo Porque eu tô comendo Big Mike e estudo Vem, rapaziada Caralho, bruxo Não, 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 vem Se depois tá bem geral, eu vou até não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E aí? Quer virar? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que que irá? Ele te atacou Você vai deixar Falou que eu tenho flumorçado Mas você desencaixou O que eu falei foi comprovado Afinal das contas já não viu o que eu falei O meu pai é o Zulusão O seu pai é o Andrei Na moral é o irmãozinho Eu vou ter que te gastar E ele fala até do colar Isso vale lembrar O colar, ó Aston Pills Isso aí que tem é o calma Eu prefiro ser o popo Do que o Bills da Popa Farma Ai, eu vou te dizer Nada você vai arrumar Cê falou de ser Eu popo ela Que eu vou te chutar Deixa eu falar pra você Você apanha pro Big Mike Eu falo a Fariburger Você que compra emprestada Vai falar ali o armário do Mike Porra Uma camisa, um boné Um óculos, um tênis sempre Mano, na moral Acho que cê Pega coisa emprestada Desde o vento Terceiro! 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 Tá ouvindo aí, pô? Terceiro! 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 Terceiro na casa, papai Aí, vamos lá Até cansei agora Se matem, filho! Joga a mão pra cima Terceiro! 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 Aí, vem assim, vem assim Vem assim, ó Aí, isso é a opção Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso é a opção, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Ei, ei, bro, bro Então sou grande, não me contorne Quer rimar comigo, por favor, desinforme Você quer suar o meu talento, quer enorme É que eu só vivo de um gigante, então tô dentro dos conforme Tá dentro dos conforme Ele é ótimo, espalho, o tamanho de transforme Então, posso tá ligado no ileso É o babo grita com o farolzinho aceso Se você tá reparando, que porra é essa, mano? Você tá ligando Se na maldade, olha os papos desse mano Você só gosta das abas do canhão, só tô te apontando Não, na verdade, meu irmão não é canhão Sabe que agora esse mano é vacilão Ele é o Ben 10, por isso paga de cuzão Tá na transformação, esse é o bala de canhão Que Ben 10, você parece um gelado Então, faça o favor Ele gosta do de um Ben 10 na versão safado Porque costuma receber visita do encanador HB Sabe que agora eu já vou desenvolver Mano, você é o Kevin? Ele é escroto É cara de um e um focinho é de outro Cara de um e focinho do outro A aparência do gelado igual o XLR8 Que porra que isso é esse? Na verdade, só da minha frente se aposenta Um assassino Demorando comove É o XLR8 O brinquedo é o coi Fala de gelado Demorando disfarce Sabe que é o brinquedo na batalha Eu tenho ice Vamos ver essa batalha Vamos lá, vamos lá Barulho para cima, gente Big Mike Brinquedo Confirmando Brinquedo Big Mike Big Mike, próxima fase Palmas para o brinquedo, mano Que matura Esse é o Ed Rock e o Maré Renan e Inqué E vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui, só vindo o sabor Pode falar, não me impor Avisa pros meus inimigos Se liga na pi Rap é com o brome Hip Hop é fó